Fala, galera! Eu sou o Thiago Foracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova. Hoje a gente vamos explorar essa casa abandonada e assombrada. Foi o que foi nos passados, né, Thaís? Isso mesmo. Foi nos passada a localização deste local. Mostra aqui, Thaís, só para o pessoal ver, a gente está em cima de um morro, de uma rua. Perto de uma cidadezinha bem pequenininha, né, Thiago? Mais longe da nossa casa. Aí mandaram a localização aqui para a gente, uma história, mais ou menos, ou a pessoa que mandou para a gente não sabia também o certo da história dessa casa, né, Thaís? E a gente veio aqui para poder fazer a exploração, fazer o reconhecimento, para a gente ver se a gente consegue vir um dia à noite para fazer a investigação sobrenatural de madrugada. O que essa pessoa nos falou é que essa casa aqui, ela já está abandonada há muito tempo e falou que ela é assombrada, que uma criança assombra o local. E hoje a gente veio aqui para poder fazer a exploração. Não sabemos qual é a história, o porquê que essa criança assombra, se aconteceu alguma tragédia nessa casa, ou o que aconteceu, porquê que essa criança assombra, se realmente essa criança assombra o local. Não foi nos passados se era a menina ou menina, hein, Thaís? Não. Só falaram a criança. Hoje a gente veio conhecer o lugar e qualquer dia a gente vem à noite para explorar, para fazer a investigação, né, Thiago? Fazer a investigação. Vamos ver se a gente consegue entrar lá, porque, rapaz do céu, tem um mato aqui, outro mato ali. É, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa, ver como que ela é. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. É isso que parece. Está tudo destruído já, quase. Tomara que a gente consiga entrar aí, né, cara? Hã? Tomara que a gente consiga entrar. É. Dá caramba, um chiqueiro essa parte aqui? Então. Vamos dar a volta, né, se você entra por ali? Sim, vamos. Vamos ver aqui, Thaís, ó. Parece que tem uma caixa d'água aqui, né? Olha. Que gostei bem, Gui, cara. Que gostei mesmo. Tem uma chácara. Tem uma chácara aqui perto, está tendo uma festa. Vocês escutam barulho aí? Sim, ó. E a casa foi construída no morro, galera. Não sei, meu cara, você vem pra aí, tá? É que por aqui vai? Eu acho que vai, ó. Cara, né, tá no morro, vocês não tem noção. Nossa, eu não sei. Aqui tá mais limpo. Vamos ali primeiro, ó. Na casa? Naquela porta. Tá de adorno, né? Tá trancado bem, né? Não. Ah, aqui era só um barracãozinho. Cuidado com a obra. Você vai entrar? Não. Bom, galera, ó. Tem uma portilheira aí. Tem algumas coisas aqui em cima. Ele gostou de cobra, cara. Que isso, cara. Quase feijão. Tá, isso aqui parece que não tem nada. Tá fechada a porta. Tá fechada? Sim. Ih, será que você não vai conseguir entrar? Caraca, mano. Opa. O que é isso? Eu não sei. Eu achei que era uma mala aqui, cara. Acorrentada, cara. Eu não sei se é. Mas tá uma mala com corrente aqui, tá isso? Ué? Não dá pra ver o certo, sabe? De onde eu tô. Aham. Tenta colocar a cama aí em cima. Galera, parece, olhando aqui, parece uma mala com corrente. Não sei se alcança, cara. É que não dá pra me ver aqui, parece, sabe? Tá isso? Aham. Se eu sair daqui, cara, eu tô com medo de ter cobra. Ó a porta do jeito que tá, galera. Vamos ver se eu consigo sair daqui, tá isso? Ai. Ó, tá vendo? Parece que tá trancada as portas ali. Será que é alta aí? Ixi, se falta eu não consigo pular, hein? Deixa eu ver. Eu te ajudo. Eu tenho que sentar, né? Olha lá, Taizão. Se eu cair, se eu cair de uma. Pós cirúrgico é B.O. Não tá 100% ainda, né? Não. Galera, a casa é ali, ó. 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 Tá na frente, Thiago. Ixi, Maria. Isso aqui é um veneno pra ter... Não dá pra descer por aqui, amor? Tá caindo isso aí. Isso aqui também tem, sabe, né? Nossa, pra ter cobra aqui, hein, Thiago? Vai ter que ser ligeiro. Passa por aqui, é melhor, ó. Ali tem picão, ó. Passa por aqui, ó. Onde você pisa. Nossa senhora. Ai, amor do céu. Tem que ser de uma vez, Taiz. Vai, 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 vai. Oi. Você tem alguma coisa andando no mato? Olha pra cima, Thiago. E os caibros também. Cobre. Tá certa? Mano do céu, cara. Sença. Meu Deus. Sença. Nossa, Thiago, eu tô sentindo medo já, cara. Aqui na porta. Cara, que casa sinistra, cara. Aquela outra porta daqui, ó. Deixa eu ir aqui, peraí. Deixa eu entrar aqui e mostrar. Aqui é um quarto, pessoal. Vamos passar com calma, pessoal. Já que vocês vão entrar? É. Pelo que parece, Taiz, aqui é um quarto. Ela foi feita, Thiago, um quadrado de... De tijolo. De tijolo. E essa repartição tudo de... De madeira, né? De madeira. Olha o chão. Olha aqui. Chão em que ele vermelha. Resites de... Ó, janela. 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 Olha aqui. Isso aqui parece marca de um pé, cara. Os dedos de um pé. Tá caindo, tá vendo? Tá torta. Tá muito torta. Ó, pessoal, quando tá torta, ó. Tá vendo aqui? Começa uma gretinha. Olha como abre uma gretona. Vamos ver ali outra casa. Essa casa aqui foi feita bem... Bem na gambiarra. Bem na gambiarra. Aqui eu acho que era a sala e a cozinha junto, ó. Aqui é. Aqui tem que ter esse a sala ali. E a cozinha. E a cozinha aqui. Aqui era o outro quarto. Olha aqui, tem isso. Tá caindo tudo. Só que é um quarto grande, né? Nossa, olha aqui. Ah, isso daí é aquelas coisas de Benz. Isso aqui é a mesma coisa que tem lá na casa da velha. Lá na casa da velha. Lembra que tinha coisa na porta da casa dela? Não parece a mesma coisa? Mesma coisa. Olha pra mim, achar que fizeram aqui, cara? A pessoa fez muito mal feito, mano. É, foi muito na gambiarra. Também tem uma fresca, ó. Casa sinistra, hein, tá isso? Tem assim? Tem isso aqui de noite, Thiago? Dá muito medo, cara. Então o negócio é aí, ó. Linha é sorrisão. Linha é sorrisão. E essa criança que eles falam que aparece, será que é uma menina ou menina? Então, não sei, cara. Né? Será que é uma menina ou menina? Falaram que é uma criança, mas o que... Cuidado abrir as coisas aí. Olha aqui, remédio em telas. Olha. Ursinhos. Carinhosos. Carinhosos. Acho que aqui era o fogão, ó. Tá vendo? Preto aqui, ó. Fazer a chapinha ali, ó. Falar, hein? Eu acho que é, porque aquela chapinha aqui, eu acho que é de fogão ali. Parece mesmo. Olha embaixo aqui. Não tem nada. E esse daqui é outro cômodo naquela outra porta que tem lá de fora. Será que é aquela lavanderia? Ou aqui era a sala? Parece que ali também tinha um fogão, ó. Não é? Aí, nesse campo, tá vendo? Fumaça. Ó. De ponta cabeça? Colocaram, ó. Estranho. Tudo preto, ó. E essa parte da água? Tampada. Essa casa aqui, literalmente, parece daquela musiquinha. Morava numa casinha torta. Tinha um zinho torto. Porque é tudo torto, né? Uhum. Tiago, tô com pressão. Tinha alguma coisa aqui dentro, cara. Mas não abre assim, ó. Eu abri. Nossa, olha o piso, gente. Não, cara. É tudo torto. Olha aí, ó. Nem torto, né, Tiago? Eles colocaram isso daqui. Essa casa aqui é excitadora, hein, cara? É muito. Ai, amor. Não faz isso, não. Que isso é o bicho daí de dentro? Posso falar. Ah, não tem nada. Ficou meio caralhento assim. É, era. É tenso, hein, Tiago? Ó. Isso daqui era de encerar a casa. Ah, é. Porque isso aqui é vermelhão, né? Passava aquela cia, né? Passava pra ficar lisinho. Dá até pra escorregar. Eu acho que aqui eles iam fazer outra repartição, tá vendo? Aqui, né? É, ó. É, ó. É, pessoal. A casa aqui é sinistra. Agora, eu queria saber se é uma menina ou é um menino que aparece nessa casa aqui, cara. Eu queria saber. Ele é estranho. E realmente, o que aconteceu? Na hora que eu entrei pela porta aqui, Tiago, eu já senti um clima estranho de mim. Cara, e só pra entrar, viu? Eu achei que eu me empiago. Aquele negócio chega a afundar o pé. Dá um medo de ter uma cobra ali, alguma coisa. Vamos tentar dar mais uma volta por fora, tá isso? Vamos. Vamos lá. Sai aqui que eu vou fechar essa porta aqui, tá? Será que a gente consegue passar aqui? Parece que aqui tem um trio, ó. A caminheta onde tá lá, pessoal? Lá embaixo? É aqui, eu acho que a gente consegue passar. Então vai na frente. Só que vamos meio rápido, por causa de... de ter algum bicho, tá? Ó, pessoal, aqui é aquela porta que tava a caixa d'água que eu mostrei. Tá de ponta cabeça. E aqui, ó, acho que era o tanque, ó. Vamos correndo, tá? Tá. Ai. Cuidado, hein, gente? Ah, ó, tem um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Você falou que poderia ser o chiqueiro. Mas eu acho que era garagem, não era não? Pode ser. Ó, pessoal. Acho que era uma garagem. E essa casa é grande, olha dentro aqui, ó. Não parece que a repartição lá dentro é de madeira. Ali deveria ser, tipo assim, um... Aquela parte ali, ó, de cima, devia ser onde a gente jogava algum... Algum café ou milho, amendoim. É, terreirão chama. É, e lá era um depósito. E aqui é a casa. E olha aqui como que era a parte do forro de cima. Tá, boa? É. E aquela corrente. Vem em cima. Sinistra, né, Tiago? Vamos sair daqui. Ó, você viu? O que é isso? O que é que você está? Descutei, cara. Ó. Oi. Você viu andando ali? Um bicho? Ai, meu Deus. Oi? Será que é bicho? Tá vendo? Tá estranho. Vamos sair daqui. Caralho. Cuidado antes de ir ao bicho, aí. Sai pra cá, Thaís. Foi pra cá, ó. Então vai, rapidinho. Ó, pessoal, como ela é grande, ó. Galera, essa é mais uma lenda que a gente está fazendo a exploração, trazendo pra vocês mais uma lenda nova. É um local bem longe, né, Thaís? Aham. A gente vai ver se a gente consegue vir aqui pra fazer a investigação sobrenatural. Vamos tentar descobrir qual a história, realmente, por que que essa criança está aparecendo aqui, né, Thaís? Aham. E vamos ver se ela é realmente assombrada. Entrando ali dentro, a casa é assustadora e sinistra. Dá pra sentir um negócio pesado ali dentro, né, Thaís? Muito, na porta eu já senti. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.